Música Graças a Deus também, quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade Querido, se gerenciar essa oportunidade a todos os que vivemos Glória a Deus por ter esse convite, graças a Deus, agradeço a Deus por ter essa oportunidade A trazer uma palavra para a igreja, o Senhor, é uma grande responsabilidade, uma grande compromisso Mas eu fico alegre, porque eu tenho a oportunidade de atender, tantas vezes que me dão um sotaque Para mim, não pelo estudo da Bíblia, não pelo estudo de salva do povo Para me instalar uma coisa mais, é que eu aprendo mais Porque a gente sempre fez a responsabilidade de falar para o povo, por conta do sangue tão precioso O sangue de Jesus Cristo, a gente sabe que esse povo um é nosso Na minha oração, quando eu vou, já falo ao Senhor, eu não comprei ninguém O povo ali, eu não comprei ninguém Foi o Senhor que colocou o teu sangue, tá? É que eu pense que o povo não vou falar, mas eu sei que é uma grande responsabilidade, bem? Nós vamos abrir aqui, meu irmão Levando em todo o arcoado, né? Fazer férias, que eu posso fazer o arcoado de guerra, no capítulo 4 Eu vou comentar, né? Então, então, se ela está noção muito importante Falou, cuidando do coração, sempre falado Eu quero agradecer a Deus por esse texto, capítulo 4, verso 8, vamos ver Pelo que diz Subira logo, levou catinho, cativeiro E deu donos aos homens Os irmãos, nós vamos tomar sempre de direitos Para ficar a Deus com essa palavra Amém Que palavra maravilhosa, né? Então, hoje nós vamos falar sempre assim Deu donos aos homens Nós sabemos que a palavra de Deus Toda ela é preciosa É ensinamento para nossas vidas E nós vamos aqui nessa noite disponível Eu, no clube, costumo falar que eu não sou pregador Mas a palavra do Senhor será ministrada nessa noite Será falada como um ensino A base do ensino Eu acho que eu estou mais no ensino do que para pregar Não sei se tem essa diferença Mas eu quero que eu fizes com isso Porque para mim é maravilhoso Porque, sabe? Falar a palavra de Deus Falar Que eu aprendo também Que eu aprendo também Então Essa mensagem que eu preparei aqui É baseada nesse texto Efésios 4, 8 Eu queria trazer para os irmãos Um tema Falar com esse dia aqui As 5 dicas para descobrir seus donos espirituais Para servir a Deus Amém? 5 dicas nós vamos dar aqui Nesses poucos minutos que nós estamos aqui Glorificar a Deus E que o Espírito Santo de Deus Através desses ensinamentos Possamos fortalecer Fazer enxergar E pegar essas dicas Nós vamos começar a dar aqui Através da administração da palavra Para nós continuarmos também Amém? Então conforme a palavra do doutor Aqui A salvação foi maior De Deus ao mundo O dom Da vida eterna Em Cristo Jesus Na nova aliança Como parte do dom De Deus em Cristo Jesus Ele resolveu dar dom Todos os homens Com ele Esse versículo mais lento Amém Após a sua vitória E sobre a morte E sobre todos os poderes Do mal Vindo além dos donos naturais Jesus resolveu capacitar Seus servos Integrantes De sua igreja Dando-lhes donos Com carismas Que são postos A disposição De todos os salvos No seio Da comunidade cristã Amém? Eu queria que você Parasse para pensar nisso Todos os salvos São salvos Que vai dar dom E o verso salvo Vai dar dom Para quem? Vai se finalizar A mão dele? Não vai, né? Amém? A palavra de Deus Nos ensina Que Deus O salvo Nos prepara Para a realização De boas obras Pois somos Feitura dele Criado em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus E Antimão Preparou Para que nós Nascemos neles Está lá em Efésios 2 10 Para a realização Dessas boas obras Deus nos capacita De formas especiais E diversas Para exercer Os sete dons Afim de Abençoar As pessoas E também Sejam abençoados Por elas Amém? Romanos 12 Se diz assim Porém Diferentes dons Segundo a graça Que nos foi dado Então Uma graça Dessa dádiva Que Ele nos deu E nos trouxe Mas muitas pessoas Têm dificuldade De identificar Seus dons Escrituais E saber Ao século Que Deus Lhe chamou A realizar Na obra Por isso Que nesse momento Nós vamos falar Desses cinco Dicas Porque muitas pessoas Como nós vêm aqui Têm essa dificuldade De identificar Por isso Porque muitas pessoas É frustradas De ir à igreja Muitas pessoas Que não se decide O que vai fazer Começa uma coisa A gente tem assistido Isso durante esses 12 anos A gente tem Interpretado aqui Graças a Deus E a gente tem percebido Isso E a gente tem visto Pessoas se confusadas E não da continuidade Porque acha Que é só aquilo Que tem que fazer E pensa que é só aquilo Mas Deus Ele vai capacitando Na medida que você Vai caminhando Na medida que você Vai desejando No teu coração Deus Ele vai te capacitando Cada vez mais Aí você vai ser Uma pessoa Fuscada De uma população Dentro do ministério E nem é um de Deus Que quer fazer qualquer coisa Em nome de Deus Bem Então nós vamos passar Essas sentidas aqui Embaixo está Direção do Espírito Santo Experimentar Em creme E eu dou praças Às vezes por isso Eu já fico um pouco Atrapalhado ainda Mas eu glorifico A dentro do exemplo Eu não quero Não perder Essa sensibilidade aqui Essa sensibilidade aqui Porque eu sei Quem é meu servido Eu sei que eu tenho que ir E possa ser Que no momento É bom Eu tenho que dar Uma passada Essa aqui pra você Eu tenho que ir Ele vence A luz Que maravilha Amém Então vamos aqui A primeira dica é Se você não precisa Necessariamente saber Exatamente Seus dons espirituais Para saber No contexto do livro Do Deus do Espiritismo Eu tenho dons Espirituais E fez A nove dons Dados por Deus Mas o Cristo Nós formei E o Espírito Santo Para auxílio Na propagação Do Evangelho De Jesus Cristo E a educação Da Igreja Então você não precisa Necessariamente Saber exatamente Muita gente Que fala nove dons A pessoa que não entende Ela precisa ver O fruto do Espírito No nove dons Não é Esses dons Eles são divididos São divididos Os dons São diversos E a parte O início dos dons Do Novo Testamento A gente pode ver Se você consultava Um anos Doze Doce 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 Os dons Espirituais Vai incluir Os dons Misteriais Também Nessas listas Então Verdadeiramente Quando a pessoa Se converte A vista Recebe o Espírito Santo Mas não recebe O dom O batido Que não é o governo A gente tem o poder Então A pessoa Se a gente Eu mesmo Quando eu me convertia Eu sentia aquele desejo Que evangelizava Primeiro Eu sentia o sentido O seu Mas eu não acredito em nada Entendeu Mas também É por isso que eu não parei Então quer dizer Eu não tinha Sabia se eu não tinha Não tinha esse conhecimento A mim Então por isso que eu falo Não no sentido Que o que eu falei Que não sei Você sai da mente Depois que você Revisitir Que você recebe Você já tem um ponto de conhecimento Aí você começa A aplicação é a custa Mas de imediato A gente já quer sair Fazer umas coisas Aquela alegria Que toma o coração da gente Então não é necessariamente É verdade que Deus capacita Especialmente em algumas áreas Por exemplo Deus capacita pessoas Para pregar Para liderar Para louvar Fazer missões E ele serve E ele mesmo que dá Porém existe formas De servir a Deus Que não depende De nossos especiais Mas única E exclusivamente De exercermos O amor de Deus Através das ações Amém Então essa forma De exercermos O amor de Deus Através das ações E esse amor de Deus O que significa Esse amor de Deus O que é o amor do homem Que é o amor de Deus Então eu fui em busca Do funcionário O que é o amor do homem Substantivo masculino Sentimento afetivo Que faz com que Uma pessoa Que é o bem de outra Sentimento de afeição Intensa que leva Alguém A querer Que segundo ela É bonito Digno E espelhos Sentimento afetivo É afeição Viva Por afeto E ter o amor de Deus Como o amor próximo Então esse sentimento De amor É lindo As pessoas têm Que as pessoas Ajudam as pessoas Pessoas que não são cristãs A pessoa Todas as pessoas As pessoas têm ajudado Mas o sentimento Que o amor de Deus Ele coloca no nosso coração Para fazer é diferente É um amor diferenciado É um amor totalmente diferenciado Amém? Nós fazemos sem esperar E ninguém se atendou E nada Esse amor é do próprio Deus Que coloca no nosso coração Que ele ama Então por exemplo Você não precisa Ter um bom especial Para orar Para as pessoas Não precisa ter um bom especial Para contribuir com a obra Para ofertar Para os pobres Para visitar os enfermos O jeito certo Assim Não saber o certo Os nossos donos espirituais Não é motivo Para não servir Para Deus E ao nosso Nem para o nosso Podado Então não tem Bom Então o que nós precisamos A primeira dica é o que? Você entenderia isso Não precisa Não tem essa necessidade Porque isso vai acontecendo Conforme A tua caminhada Por Deus Conforme a tua entrega E Deus vai a gente capacitando Mas o que nós já queremos É esse nosso O amor Que já nasce com a gente mesmo Que não é o amor Então a gente tem esse amor Nem todo mundo tem Porque a gente tem visto A malária Do que está por frente No mundo A gente tem visto Mas a gente tem Principalmente quando a gente Fica cedo A Jesus Que o amor de Deus Cumprimenta Atirando de nós Como então A capacidade Que nós amamos Com mais intensidade Mais Identificação Mais Sabe Então é muito maravilhoso Então Eu vou passar o segundo já Então o primeiro Irmão 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 Uma coisa Qualquer Eu vou dar Só para repetir Você não precisa Necessariamente Saber exatamente Seus dois Escritórios Então não precisa É só você se apegar mais Usar o botão E procurar Depois que Deus Vai te capacitar O segundo é O que faz O seu coração Bater mais forte É uma pergunta Que está aqui Nessa dica O que faz O seu coração Bater mais forte Para você poder Servir na casa de Deus Porque Isso aí é uma coisa Muito importante Também Nessa dica Nessa dica Para saber Quais são os dons Escrituais Tem muito a ver Com a observação O que você sente Pra fazer Lá dentro de Deus O que faz O seu coração Bater mais forte E o que traz E o que traz Motivação E âmbito E alegria Para você Tem que saber Isso né Porque senão Nós não ficaríamos Na casa de Deus Frustrados Sem saber Então A gente Saber o Eu e o Eu também E você O que faz Quando você Ver O que significa Algo Qual O seu coração Bater mais forte Quando achar Esse Provavelmente Deve ser O seu chamado Especial De Deus Então Quando você Olhar Chamar Especial De Deus De Deus Costuma Nos dar Muita paixão Na realização Daquilo Que é O nosso Dom Espiritual Porque a palavra De Deus É viva e eficaz Então Não tem jeito Ela é poderosa Então a palavra De Deus Quando é viva e eficaz Ela entra Na nossa Coração Penebra Ela tem poder Entrar em Em greve Os quatro Os Entretrados Juntas E medudas Então Quando Essa palavra Penebra Na nossa Coração Começa Queimar É uma Maravilha Então Nós temos Que correr Atrás Nesse dom Olhem Para você Mesmo Definitivizar Algo Pelo qual Seu Coração Puxa Mais Pode E quando Achar Esse Provavelmente Deve ser O chamado Que Seria De Deus Para você Que maravilha Se sentir Feliz E estar Fazendo Algo Sabe Não tem Deve De Que A pessoa Vai Falar Você E De O Que O Próprio Amor De Deus Esse Amor E Essa Palavra Viva E Que Faz A De Intensão Em que Área Deus Tente Dado A oportunidade De Seria Mais Uma Pergunta Em que Área Uma Coisa Para você Pensar Bem Considência A Revisão De Nazaré Como Deus Nungiu O Espírito Santo Com o Poder Com o Qual Mandou Toda A paz Fazendo Bem E Por Andar Todos Os Espíritos De Tiago Porque Deus Era Por Ele Então Deus Era O Espírito Cristo Sempre teve que Falar de Jesus Para a gente Poder entender Porque a oportunidade que Deus Viu para Jesus Seria Ele falou o Espírito do Senhor Nungiu Então agora nós não sempre se procurar Eu Tive uma coisa muito assim no começo da minha comunhada quando era para sair aqui Ele me deu a minha primeira oportunidade de me falar aqui aqui mesmo Eu escrevi duas cartas desse tamanho de dois lá e vim aqui li sem contexto sem nada e falei meu Deus achei que fico uma coisa maravilhosa quando me sentia ali senti uma depressão tão ruim um sentimento tão mal de mim e eu falei meu Deus eu subi ali vim para a terra simplesmente e para mim eu não falei nada assim sabe tudo bloqueado assim eu falei meu Deus o que é isso aí eu falei meu Deus saia para ali Deus não eu falei não eu não enchei de santo assim já foi frustrado eu já tenho barra eu falei não deixa eu na rua pegar Deus o peito mas irmão eu desci no curto a minha vontade era de sair correndo ali por causa eu não pensei mas o que aconteceu foi que Deus começou a colocar oportunidade que ele te vi ralha ralha então Deus ele vai colocar oportunidade em outras pessoas amém Deus começar a colocar oportunidade em você é isso mesmo depois de passar um tempo eu vi o pastor Ederval o pastor Ederval eu e o irmão dá para você me ensinar na casa nos julhões era os julhões na época uma noição eu falei vô pastor aí eu desci dei a hora que eu desci encontrei o pastor aqui na porta vai quase chorando do certo lado o Cristo falou o pastor eu não vou ficar dando negócio de aula não porque eu saí lá e passei nada para ninguém conversa de aula conversa de casa isso é para mim também eu não vou não vou ficar dando aula não e falei mas irmãos não tem jeito não tem jeito eu também quase desde o caso do meu corpo que tinha que estudar eu não sabia fazer primário então eu errei a lenda errava não coloca as suas paradas eu comecei a ficar frustrado e eu até falava passa a pergunta eu falei que aquilo não era para mim ver o sentimento que eu não tinha falado lá na casa aí eu posso levar e dizer se você sair todo orgulhoso com alguma coisa achando que você fez alguma coisa ali alguma coisa ia estar errada não era a gente não estava na cadeia da tua vida então eu te aconselho esperar mais um pouco buscar em Deus e se firmar porque tem esse sentimento sempre em você toda vez que você fazer uma coisa que algum pastor te pede algum amigo muito bom agora quando você está nos dois escritórios e você pegar e instar não saia ali cantando em dólar para perseguir batendo o palco falando o que eu fiz não porque você não faz nada tudo que faz é Deus tudo que faz é a instituição procura somente que eu comunhava com ele aí o que lá me fortaleceu me fortaleceu e falei por Deus e hoje graças a Deus para dizer que o Padre de Deus eu estou aqui ministrando aqui para dizer que o Padre de Deus mas nunca perco esse formato de sempre procurar pedir para Deus porque na minha consciência quando eu e que eu primeiro fornei que eu já disse na rua quando eu tive a minha experiência eu achei não vou ficar só aqui mesmo fica a rua da minha rua vou lá vem aqui olha para ele meus conflitos é muito legal mas como nós adentro aqui Deus que vai nos capacitar nos outros lá na vez na medida que você vai se prendendo vai se dedicando Deus vai olhando para você lá para o céu e vai colocando então irmão vou falar uma coisa para você por isso fica bem nas oportunidades amém porque Deus vai criar portas para você exercer e aperfeiçoar seu nome fica bem para o Deus aparecer agora Deus é Deus que vai abrir amém louvado seja Deus agora vamos para quatro são cinco o dia grau o que as pessoas falam para você após você aproveitar as oportunidades que Deus te dá preste atenção no que as pessoas falam sobre você geralmente a igreja sabe identificar o dom das pessoas ou seja a medida que você se dispôr você perceberá que as pessoas perceberão perceber o que você faz determinadas coisas perceberão que você faz determinadas coisas dentro e que fará isso é uma forma muito boa de subir e ter a certeza de que você está no caminho certo no exercício dos seus dons espirituais amém então preste atenção que a igreja sabe isso que as vezes tem pessoas que as vezes pega o microfone aqui se a pessoa não tiver uma vida santa dentro de Deus a igreja percebe a igreja tem muita dificuldade uma busca uma igreja com união principalmente para o Espírito que é hereto escritual que a gente fica tudo certo para o Espírito tomar muito cuidado até mesmo aqui a gente põe para pegar para ensinar que as pessoas vão se seguir mandando porque as pessoas estão comissadas amém amém que é só tomar esse ponto aqui e falar o que é que pensa acha e não preste atenção em busca de Deus e não vai por Deus saber o que Deus é que faz para a igreja então nós temos que tomar muito cuidado né essa responsabilidade é grande então a medida que você se dispõe você perceberá que as pessoas conseguirão que você faz determinadas coisas muito bem e te falar isso é uma forma muito boa de descobrir que você está no caminho certo no exercício dos seus dons lembrados glória a Deus que maravilha e a dica 5 para nós caminhar para o final é a principal para nós caminhar para o final agora invista na vida com Deus remita glória amém 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 uma das maneiras mais poderosas de saber os nossos dons espirituais e também os seus é ter uma vida com Deus fervorosa investir em ter muita comunhão com Deus faz o poder o poder de Deus que os capacite cada vez mais para servir amém investir com Deus traz a satisfação dos nossos desejos e o salmo 37 4 diz deleita que o Senhor e ele está se disparando o desejo em teu coração salmo 37 4 quando deleitamos o Senhor colocando em primeiro lugar nossa vida os desejos dele tornam-se os nossos próprios desejos por essa razão todos eles serão satisfeitos em nossa vida aleluia então é isso deleita no Senhor deleita aqui no Senhor e espera o que ele vai fazer não é verdade? glória a Deus que maravilha então deleita no Senhor esse é o possível que ele vai realizar para você vamos concluir conclusão o versículo do dia de hoje sempre óbvio se for a confirmação certa dessa palavra o versículo do dia do Pernambuco militar a Bíblia versículo 3 23 e 24 que a palavra do dia que o Senhor me deu hoje ele está confirmada a mensagem a ser de nós descobridos através dessa mensagem dos nossos concílios do rásco para não andarmos com o errante e não andarmos em sacos de Deus dentro da casa de Deus porque quem sabe o que tem que fazer e sente que Deus recebeu de Deus faz com alegria faz com motivação não desanima não paga o meio do caminho não fica procurando defeito aqui defeito ali que está faltando a vida simplesmente vai lá e vai e se alegra que a nossa alegria vem o Senhor vem vem no caminho das azequinas vai e não podemos nos alegar então a gente aparece na colônia então é só se dedicar com o Senhor tem compromisso uma palavra de sentir esse fogo queimar você sentir que o coração vai ver o que você está fazendo permaneça porque é Deus ele está falando eu dou contigo nessa hora amém aleluia então vamos com a colônia que eu quero ler aqui com vocês e tudo o que fizer se faz em todo o coração com o mau Senhor e não os homens sabendo que esse é o Senhor que ela está na criança porque a Cristo o Senhor te serviu aleluia feita a glória a Deus bendito seja o teu nome amém amém então tudo que for fazer tudo que for fazer fazer que todo o coração porque o coração consegue sair daqui amém vou fazer a palavra para agradar Deus antes de levantar o Senhor vai ter que agradecer essa oportunidade medita nisso foi falado aqui hoje fique bem a frente e peça para Deus para ajudar para não ficar desanimado por causa do Senhor saindo para a doença que está vindo aqui mudando de ministério saindo de outro lugar porque se Deus for a consciência que tem e tiver uma aula que tem que você fala faz intensidade aquela aula que aquela aula que tem se dá para Deus se tivesse uma pessoa que eu ia falar veja o que eu estou falando para vocês eu fico maravilhado que Jesus Cristo uma hora está cheia de multidão uma hora para se focar com doze uma hora seguinte ela estava sozinha e nunca se sentiu só que o Pai estava com ele então o importante é estar no Pai porque o Pai agradecei a cada um de nós a fazer aquilo que é fazer na aula dele e assim as palavras abertas que ele se externa em nome de Jesus Cristo meu filho nós queremos te agradecer com essa palavra que o Espírito Santo do Senhor nos dê essa aleluia em todo o tempo para nós continuarmos alegrando em fazer aquilo que o Senhor não vai fazer eu quero agradecer cada vida nessa noite meu Deus cada peça preciosa cada alma valiosa para ti nessa noite a tua igreja a tua doida os teus filhos que foram colocados no teu sangue e as tuas feitas no meu Senhor em cada nome meu Deus meu Deus sobre a necessidade de cada um seja o irmão do Espírito Santo seja o irmão do Filho seja o irmão da saúde meu Deus na época de ser para o casamento alegrado a cuidar dos filhos abençoa o lado do irmão do irmão abençoa o Senhor do lado do filho da minha esposa abençoa a casa Senhor do Senhor abençoa as nossas ovelhas que estão espalhadas e despertas por todo esse mundo em nome de Jesus Cristo glorifica o teu nome Pai e nós vamos ficar com essas instruções na parte do Senhor nessa noite de que tudo o que nós fizermos Deus nós vamos fazer como se fosse para o Senhor e não para os homens e pelo nosso falarado do Senhor aleluia para o nosso Senhor e 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 cada dia recebeu essa palavra divino Espírito Santo que conhece a minha capacidade vai de um corpo a esses corações esclarecendo mais ainda para eles aqui quando eu vou esclarecer essa noite me ajuda porque eu sei que o Senhor ajuda e ajuda em cada coração dessa dor faça uma escritura nova na palavra de carne e com essas dicas para eles não desanimarem de uma maneira de uma dor em qualquer coisa que eles possam fazer eles possam sentir que o Senhor está passando foi para eles sempre na graça porque vai chegar um dia que o nosso trabalho não vai ser mais nada nessa terra porque o Senhor virá nos buscar e a Senhora desde a oportunidade do nome de Jesus desenvolveu para tomar sempre de Deus e espero para vocês saírem do mundo a senhora Tchau, tchau.